Peguei, peguei, olha lá, falou que tava de dieta, peguei, comeu o peixe no almoço, falou que tava de dieta, peguei, vou marcar teu médico aqui, hein, Rainer, vou marcar o doutor Pedro, olha lá, olha lá, já quer, ó, tá vendo aí, Pedrinho? Pessoal, vou dividir um estudo daqui a pouco com vocês, que saiu em 2022, recentíssimo, sobre a suplementação de algumas vitaminas e o transtorno do déficit de atenção com ou sem hiperatividade e eu queria deixar essa enquete aqui com vocês, o que vocês acham que o TDAH, ele melhora, ele pode melhorar com uma suplementação individualizada ou não, não, não tem jeito, o paciente nasceu com TDAH e ele vai ter que tomar remédio pro resto da vida, enfim, óbvio, tem casos e casos, né, mas esse estudo foi muito interessante, eu amo quando começam a sair esses estudos, que é um sinal que a gente tá no rumo certo. E aí, o que vocês acham do TDAH? Aliás, isso, esse estudo abre um parênteses muito grande, que é uma crítica que eu faço há tempos, né, na medicina, que é a necessidade de você enquadrar o paciente numa doença. Aí o médico fala, você tem esse diagnóstico, aí você se identifica com aquele diagnóstico, agarra naquele diagnóstico e fala, caramba, eu sou assim, fodeu. A partir do momento que você se identifica com aquilo e você acha que você tem aquilo mesmo, você vai desenvolver aquilo mesmo. Então você vai perceber que na inúmera maioria das vezes, eu falo isso com propriedade, porque eu já fui diagnosticado com TDAH, tava muito mais relacionado a uma desnutrição, a fatores ambientais, a fatores genéticos que podem ser modulados, enfim, muitas outras características que devem ser avaliadas e que vão deixar o paciente numa condição de TDAH, mas não que ele tem TDAH, entendeu? E... é isso que eu vou mostrar depois desse estudo. O que é que eu vou em qual? Fih, escolhe aí, ó. Se perder, vai ficar feio pra você, hein? Tô vendo, já é. Ó, pessoal, esse aqui é a nossa nova integrante, apresentando pra vocês. Ai, cara, eu vou lá, vou lá, vou aqui, tá? Qual que é uma? Ficadinha. Ah, mentira. Nossa, acho que ninguém pegou nunca essa veia, viu? Parabéns. Me esquece que aqui não tem uma vaga, peraí. Já, já vou te falar o que é aquilo ali. Pessoal, por que que o PQQ, ele não pode ser suplementado pra qualquer pessoa? Coloquei aqui, né, os mais de mil citações do PubMed, dessa vitamina, entre aspas, que na verdade não é uma vitamina. E quando o paciente tá muito inflamado, né, paciente com sobrepeso, enfim, ou com alguma doença crônica, ele normalmente tem alteração no tamanho e no número de mitocôndrias. São mitocôndrias mais desfuncionais, vamos dizer assim. Gera energia de maneira ineficiente. E o PQQ, a função dele é justamente essa, estimular a formação de novas mitocôndrias. Se você estimula novas mitocôndrias ruins, você pode tá piorando o metabolismo energético do paciente, gerando mais radical livre, piorando o processo inflamatório. Então, esse é um tipo de suplemento que só pode dar quando o paciente tem menos níveis inflamatórios, enfim, um metabolismo que já tá aí caminhando pra saúde. Pessoal, por que a gente tem que ter cuidado ao consumir carne de peixe todos os dias? Bom, na caída do peixe, a gente encontra uma enzima chamada tiaminase 1. A tiaminase, ela é responsável por degradar, por destruir a vitamina B1. Só pra não esquecer, lembrando que o consumo de álcool também depleta a vitamina B1. Café, alguns chás, enfim, como eu coloquei aqui. E a B1 no sangue, ela não reflete a B1 dentro da célula, na grande maioria das vezes, por ser uma vitamina hidrossolúvel. E você tem que comer todo dia, porque a gente não consegue armazenar a vitamina B1, tem mais essa ainda. Bom, também tem a parte genética, né, os SLCs são a família dos genes que estão relacionados ao transporte, a mobilização, né, e polimorfismo nesses genes, podem fazer você ter níveis ainda mais baixos de vitamina B1. Assuntos como esse, aliás, na pós de medicina e nutrição de precisão, que eu vou deixar aqui embaixo, show. Tive uma ideia, vou fazer meus amigos, familiares acreditarem na chegada alienígena. Quem me conhece sabe que eu sou fascinado por ETs e também amo falar como um repórter. Pensando nisso, decidi fazer um experimento. Como eu não sei se vou viver na geração que verá a chegada dos aliens na Terra, resolvi fazer com que meus amigos... E porque eu não sei se... Por que você permanecerá para mim? Se inscreva no canal. Se inscreve no meu gabynete. Oh, yeah, and I'll be strong We can get along, we can get along Oh, if only things go wrong Cling to me, Daddy Birds to fly While there is you You and I I can be strong Just because people do Instagram love to see you Guys, I love you a lot of people I'm a doctor, I'm a doctor But today I'm going to have to I'm going to talk about this case Quanto que o teu estado metabólico pode interferir na formação de um trauma ou não Então, um caso de uma paciente que passou por um trauma Muito importante E ela é usuária de um anticoncepcional chamado IAS Que muitas pessoas aí conhecem E o IAS, assim como muitos anticoncepcionais Aumentam a seroplasmina A seroplasmina é uma proteína que aumenta o transporte de cobre E depleta, elimina zinco do organismo Então, um paciente que naturalmente Se você usa anticoncepcional A chance de você ter deficiência de zinco é muito alta O zinco é cofator na produção de dopamina Um neurotransmissor relacionado A humor, comportamento, memória, enfim Bom, então baixos níveis de zinco Uma tendência a ter também um tônus dopaminérgico pior O anticoncepcional também diminui a absorção de vitaminas do complexo B Agora imagina essa paciente usando isso durante a vida inteira E, num determinado momento, ter um trauma Por exemplo, a perda da mãe É mais fácil você derrubar um castelo de areia ou um castelo de pedra? É exatamente essa analogia que eu quero que vocês entendam Se você tem um organismo bem nutrido Se você tem boas quantidades de neurotransmissores Se você tem um cérebro funcionando Se você tem um organismo menos inflamado Se você tem menos neuroinflamação Se você é mais saudável Você consegue reagir aos traumas e aos oponentes Que a vida vai te trazer De uma maneira muito mais simples, muito mais fácil Fora que o anticoncepcional também destrói a massa muscular Que eu não estou falando mal do anticoncepcional Eu sei que ele vai, em alguns casos, tratar e ajudar no tratamento de algumas doenças Mas tenham cuidado com ele a longo prazo E aí E aí E aí E aí